Eu vejo Deus Eu vejo Deus, eu vejo Deus No colete uma flor, num gesto de amor Eu vejo Deus, eu vejo Deus Em toda parte sim, até dentro de mim Em todos os órgãos meus Eu vejo Deus, na imensidão do mar Aonde quer que eu far, eu vejo Deus Eu vejo Deus, eu vejo Deus No colete uma flor, num gesto de amor As noites de amor Eu vejo Deus, eu vejo Deus Eu vejo Deus, eu vejo Deus Eu vejo Deus, em toda parte sim, até dentro de mim Em todos os órgãos meus Eu vejo Deus, na imensidão do mar Aonde quer que eu far, eu vejo Deus Esta vida com Jesus Eu vejo Deus, eu vejo Deus Eu vejo Deus, eu vejo Deus Glória a Deus, ao céu de luz Eu vou, não há tristeza e dor Eu sou feliz meu coração Oh, aleluia Oh, aleluia Eu vou para o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Jesus Podes tu também dizer Tenho felicidade Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Seja meu Senhor Seja meu Senhor Jesus Pela paz e o meu viver Glória a Jesus Glória a Deus Seja meu Senhor Olhe Glória a Deus Ele vai te Прав profundo, refei os salvavos, foi Deus que vos deu e jamais terá fim, olhem com amor a todo o perdido, mostrem que Jesus é a solução, diz pra teu irmão, Jesus te ama, ele é a luz, a vida e o perdão o evangelho está se expandindo, e eis que tem cedo o Filho de Deus, ninguém vai dizer que nunca falará é Cristo o caminho e a solução, olhem com amor a todo o perdido, mostrem que Jesus é a solução, diz pra teu irmão, Jesus te ama, ele é a luz, a vida e o perdão, perdão, perdão Teu nome é precioso, predestinado mas, não, 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 não A grande vocação Quantas bênçãos cometidas No teu nome, ó Salvador Hoje tenho vida Pra ser concedida No teu nome, ó Salvador Se tens tristezas Tens problemas E tão sozinho Vives Sem querer viver E seu dia a dia Não tem razão de ser Pensas sem saber Para que viver A minha vida Tens que fica Amor 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 Pois o amor é a razão Do viver Fecha o passarinho O mundo Do amor 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 o teu coração, Cristo é teu amigo e está contigo estendendo a mão, olha o dia do final e tu caminhas sempre sem direção, deixa tudo de lado, vem cantar comigo esta essa canção, Cristo é nosso amigo, nosso fiel pastor, Deus é somente amor, ele ama você, Cristo é nosso amigo, nosso fiel pastor, Deus é somente amor, ele ama você, quando a tristeza bate e vem as mágoas para o teu coração, Cristo é teu amigo e está contigo estendendo a mão, olha o dia do final e tu caminhas sempre sem direção, deixa tudo de lado, vem cantar comigo esta doce canção, Cristo é nosso amigo, nosso fiel pastor, Deus é somente amor, ele ama você, Cristo é nosso amigo, nosso fiel pastor, Deus é somente amor, ele ama você, Cristo é nosso amigo, nosso fiel pastor, Deus é somente amor, ele ama você, Cristo é nosso amigo, nosso fiel pastor, Deus é somente amor, o dia do nosso fiel pastor, Deus é nosso amigo, nosso caleatro, segue o peregrino, na vida sozinho, O temporal pode me acertar E sem sucesso o perdido estará Lembro-me que um dia no mundo andei E sem sucesso se passei para mim Para contigo o seu amor Eu encontrei Posso lhe dar o amor também Falar de Cristo eterno bem Algo brilhido peregrino Quero falar também Peregrino vem Peregrino vem a Jesus Peregrino vem a Jesus também Quantos no mundo a luz não tem Peregrino vem a Jesus também Sem conhecer Jesus a salvação E as vezes vejo passarem por mim Também ao menos eu me lembro sim Mas só eu sei que um dia venho para mim Posso lhe dar o meu amor também Falar de Cristo eterno bem Algo brilhido peregrino Quero falar também Peregrino vem Peregrino vem a Jesus Peregrino vem a Jesus também Na presença está de Cristo Em sua glória Em sua glória crescerá Lá no céu em pleno gozo Minha alma o verá Face a face Espero ver Numa lei do céu Numa lei do céu de luz Passe a face Em plena glória Eis de ver O meu Jesus O meu Jesus Será feio que eu possa, eu mirar Eis em breve que o dia que sua glória te mostrar Face a face, espero ver o além do céu de luz Face a face, em plena glória, e te ver o meu Jesus Jesus é a ponte que está sobre o rio de lutas Pra um homem cansado poder do outro lado chegar Sobre as águas barulhentas, há uma ponte para alguém Que precisa de ajuda, coragem e a vitória alcançar Cristo é a ponte que eleva o homem a Deus Cristo é a ponte que eleva o homem aos céus Jesus é a força do homem que está sem coragem Levanta o abatido e ao fraco, estende suas mãos É o conforto de tua alma É a ponte para alguém Que se encontra com muitos problemas em seu caminhar Cristo é a ponte que eleva o homem a Deus Cristo é a ponte que eleva o homem aos céus Se ovas na cruz, eu te peço que não desanimes A luta que passa em tua vida é pra glória de Deus Ser firme nesta ponte que ampara os teus pés Dessas águas confusas que passam na vida de alguém Cristo é a ponte que eleva o homem aos céus A luta que passa em tua vida A luta que passa em tua vida é pra glória de Deus É a paz, é Cristo que me satisfaz É Cristo, é Ele quem faz minha vida mudar Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo É Ele quem faz minha vida mudar Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo É Cristo, 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 é Cristo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL